Olá, eu sou o João Conte e ocupo o cargo de diretor executivo da ABENTE. Recentemente falamos a respeito do mês de março e da importância deste mês para a ABENTE através de várias datas extremamente significativas. Na última segunda-feira, 27 de março, a associação completou seus 44 anos de vida, 44 anos de história, de lutas, de metas atingidas, de muitos sucessos, não tenho dúvida. Ela que foi fundada há 44 anos atrás, portanto, por um grupo de profissionais e empresas interessadas em temas de ensaios e incentivos e que atingiu os seus marcos através da colaboração, do envolvimento de todos, aos quais agradeço neste momento. Celebrou-se também no dia 27 de março, o dia do profissional de ANTE e inspeção, uma categoria profissional de extrema importância e relevância para a indústria nacional. O profissional de ANTE e inspeção, que ainda não tem a sua devida importância reconhecida, mas que em breve terá, apesar de que alguns marcos vêm sendo atingidos, como, por exemplo, o registro no Código Brasileiro de Ocupações dessa categoria, recentemente atingido. E também, através do trabalho com os profissionais neste momento, busca-se a regulamentação da profissão junto à Câmara Federal em Brasília. Também tivemos a posse da nossa diretoria, capitaneada pelo doutor Vicente Abate, que também é presidente da BIFER, Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, e essa diretoria que foi eleita no início do ano pelo Conselho de Administração. O Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, por sua vez, foram eleitos como Assembleia Geral de Sócios, ocorrida no início de dezembro. A nossa governança, portanto, está completa, conduzirá os destinos da nossa entidade pelos próximos dois anos e eu tenho certeza que com o envolvimento e participação de todos, com muito sucesso. Outro fato marcante nesta semana foi o lançamento da Comunidade de Indústria de Inspeção, baseada em outras comunidades extremamente ativas, como a de vasodepressão, capitaneada pelo Jarbas, nosso amigo, que também é representante regional da BEMD lá em Alagoas, e por Marcelino Guedes, a comunidade de dutos extremamente ativa, lançamos a nossa comunidade com o objetivo de reunir os especialistas e debater todos os temas relevantes e relativos a ensaios universitários de inspeção. Particularmente, eu estou muito feliz porque penso que o mundo se comunica através de redes e de comunidades. Temos a nós. Agradeço, neste momento, ao professor doutor Pedro Portela, brasileiro da PUC do Rio de Janeiro, que trabalhou durante muitos anos no UBAN na Alemanha e que se aposentou, mas continua por lá, vindo ao Brasil algumas vezes. Pedro, obrigado pelo seu empenho nessa iniciativa. É isso, algumas notícias de não sabente e de tudo aquilo que acontece aqui na associação. Até mais.